Sua internet está lenta? Ou a TV por assinatura está fora do ar? Todos esses problemas podem ser registrados no aplicativo Anatel Consumidor. Com esse registro, a agência fiscaliza a operadora. O usuário também pode fazer sugestões e conferir quais são seus direitos. Agora, se o problema é o sinal do celular, você pode acessar o aplicativo Anatel Serviço Móvel. Nele, é possível fiscalizar como está o sinal da operadora em cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros e escolher a melhor para o local onde você mora. Mas e na hora de escolher o melhor plano? Como você faz? Tem que dar uma pesquisada boa, mas eu costumo procurar entre duas ou três, mas todas é difícil. Para ajudar nessa escolha, a Anatel vai lançar um novo aplicativo, o Anatel Comparador. Com a ferramenta, o consumidor vai poder buscar e comparar as ofertas de serviços. Dá para conferir na hora, pelo celular, qual é a melhor oferta, no seu caso, a mais barata, para planos pós-pagos, combos e também planos individuais. O aplicativo ainda está na fase de testes e deve começar a funcionar em outubro. Por enquanto, a Anatel está cadastrando os usuários para testar o sistema. Para participar, é só mandar um e-mail. A nossa intenção é disponibilizar para a sociedade uma plataforma onde ele possa, de forma facilitada e unificada, comparar as melhores ofertas do ponto de vista do seu perfil de consumo. Ou seja, em cima ali do que ele liga, dos canais que ele tem interesse, da velocidade que ele quer na banda larga. Uma facilidade a mais para um serviço tão importante no dia a dia. A gente escolhe da melhor forma possível, mais barato, mais acessível, a internet que pega melhor, porque hoje em dia está tudo gerado em torno da internet. Então, tendo internet, uma internet boa para a gente está ótimo.